Comentarista do Jornal da Cultura, colunista do Correio Brasiliente, do Estado de Minas, da Isto É, e ele está de volta a este humilde microfone. Aqui está, senhoras e senhores, ele, este santista, professor Marco Antônio. Bem-vindos. Foi uma apresentação efusiva. Eu percebi, percebi. Apesar do que eu já estava aqui, né? Professor, mas você sabe que você deixa saudade por onde passa, professor? Poxa vida, que bom. Você é diferente de Guga Noblar. Guga Noblar, onde ele passa, não nasce mais grande. Isso é Margareta, Tiritha. E o senhor, professor, onde passa, deixa amigos e saudade. Poxa vida, que legal. Por isso que você sabe que aqui na Jovem Pan a gente gosta muito do senhor, dos seus comentários, da sua cultura, do seu posicionamento e principalmente porque o senhor é santista. Exatamente. E eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com o nosso time? Bem, depende do técnico que vai ser contratado, né? Deve ser um estrangeiro porque o Santos é o time internacional. É o único time que você anda no mundo inteiro. As pessoas falam em Brasil, falam em Santos, né? Eu nunca vi falar em Brasil. Reconhecido. Não tem. No Flamengo. Não tem. Nunca vi Palmeiras. A África do Sul é Santos Futebol Clube. Tem. É lógico. O único time parou uma guerra civil na África foi o Santos. Tem o Santos no México, Santos Laguna, que foi campeão mexicano. Nunca vi Corinthians no México, Flamengo. São times desconhecidos. Tudo pequeno. Então, nós somos um time internacional. Sendo assim, o melhor time é que a própria FIFA considerou o grande time do século XX. Aí, nós somos um técnico, né? Um grande técnico. Não queremos pegar esses pequenos Jesus e tal. É lógico, porque o patamar é em cima. O nosso patamar é o sarrafo para o Santos ser mais alto. E a direita brasileira? Porque agora os caras falam, não, eu sou conservador, eu sou liberal. É, o cara casou quatro vezes e disse que é conservador nos costumes. Eu acho bacana isso. Então, historicamente, tem agora a turma da direita. Que fala, eu sou da direita. O que é essa direita brasileira? Olha, se fosse há dez anos atrás, seria o maior palavrão. Ninguém era de direita. Não tinha direita no Brasil. Eu procurava, escrevia em muitos artigos. Onde está direita? Porque ninguém era de direita. Todo mundo era de centro. Ninguém era de direita. Agora é legal ser de direita. Só que, que direita é essa? Ah, mas eu sou liberal. Liberal no quê? Liberal que defende AI-5, que defende ditadura, que defende racismo, antissemitismo, que defende a violência, o ódio, que estimula através de redes do WhatsApp, com o gabinete do ódio. Isso é liberal? Então, só para fazer a pergunta da pauta aqui, como você avalia o governo Bolsonaro nesse primeiro ano? Tem caixapante, pujante e tal, você acha? Olha, vamos pensar o seguinte. Conservador? Conservador o quê? Conservador é o Churchill. Que é o filho do presidente, ele nem sabe falar. Ele falou, xuxa. Xuxa. Não sabe absolutamente nada. Não sabe a tabuada. Agora, nunca leu um livro na Segunda Guerra Mundial. Nunca leu nada. Que Segunda Guerra, ele nem sabe o que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, a questão toda é que... O Lula nunca leu um livro. Você acha que o Lula leu o Marques? Ele falou que o Marques, para ele, é o M-A-R-Q-U-E-S. Ele disse que tinha preguiça. Ele disse que tinha preguiça de ler. O Bel Marques. Em frente ao sindicato. Seu Marques. Seu Marques. Ele é um portuga legal. Faz de rumba, vai. Obrigado. Ele disse que tinha preguiça de ler. Faz de rumba. Ele disse que nunca leu. Então, essa história... É preguiçoso? Ele disse que tem preguiça de ler. Não lê nada. E o Jaiminho? E o Jaiminho? Saudades do Haddad, não. O Jaiminho leu. Está acordando agora. Está acordando agora. Não trabalha de manhã. Não trabalha de manhã. Cadê a sua agenda, candidato? Não trabalha de manhã. O Jaiminho leu. Leu alguma coisa. Alguma coisa. Um abraço para o nosso querido. É grande. É grande. Que não trabalha de manhã. Vamos ver se é candidato. É candidato. Ah, vamos esperar que seja. Ele leu. Vai perder outra vez. Ele leu. Ele vai pedir música no Fantástico. Ele é três vezes. Aquele que falsificou a agenda para me enganar. É, exatamente. E no final da manhã, era onze da manhã, ele postou, olha, eu falsifico a agenda para enganar ele. Porque eu lia todo dia a agenda dele, né? E ele começava a trabalhar nove e meia, parava às onze, porque é exaustivo. Sim, é difícil. Aí ele falava às três. É pesado. Era praticamente o dia do agendas. Era praticamente o dia do agendas. Aí parava às cinco. Pô, é difícil. São Paulo não tem problema. Você é tranquilo. Aí ele ia descansar. Aí ele ficava irritado. Mas ele não se ocupa. O problema é que ele não trabalhava. Não era eu. E o apelido pegou. Porque, por exemplo, eu pegava os taxistas e o mundo dizia assim, o Jaiminho. O Jaiminho. Invitaram a fadiga, candidato. O Jaiminho estudou. O Jaiminho é professor. Estudou alguma coisa. Até invita. Mas é lindo. O livro é péssimo, o trabalho de mestrado. Eu li. Ele diz, o trabalho de mestrado é hilariante. E falta projeto para o país. Nós não conseguimos pensar. Repare bem. Tudo que você está falando aí, eu estou me identificando. Sim. O senhor Gomes. O senhor Gomes. Repare bem, meu estimado professor Vila. Espera lá um pouquinho. Você está recitando o meu projeto. O meu plano de governo. O senhor está recitando o meu. Ao contrário. Porque o pessoal copia, viu? Olha, copia, expressões. Vou começar a cobrar direitos autorais. Agora, a coisa toda. Tem várias, inclusive. Olha o volume. Tem várias políticas recentes que usavam expressões que a gente falava toda hora aqui. A questão toda. É difícil entender. Acho que a universidade caiu no panfletarismo. Foram, expandiu, equivocadamente, as federais se expandiram no ritmo fabuloso. E era errado. Criar universidade não era para criar curso de efabetização. Você criou o topo. Você precisava criar curso técnico, criar universidade. Não, era curso técnico. Curso de um, dois anos para ter inserção no mercado de trabalho. Se gastou fortunas. E o pior é que são gastos permanentes. Você entrou o professor, entrou o corpo técnico administrativo. Aquela vai ficar de eterno. Mais um, hein? A de eterno. A de eterno. A de eterno, claro. Então, isso foi um erro. E locais que não precisava. Eu falava aqui, quantas vezes na PAN, eu pegava algumas universidades, eu olhava um curso e lia o programa. Por exemplo, tinha um que tinha uma disciplina na área de antropologia chamada pretagogia. Eu fiquei pensando, o que é pretagogia? Pensei que era o estudo da Preta Gil. Eu falei, o do preto velho. É, tá estudando a Preta Gil. É um absurdo. Aí você começava a ler, você fala, isso aqui é ruim, isso aqui é panfleto. Puro, puro, puro. Estão falando o seguinte. Marda. Eles falam o seguinte. Ó, o posicionamento de vocês no pânico me deixa confusa. Opa. Vocês me parecem sem personalidade. Conforme o convidado, vocês pensam. Sim. Não é confuso. Nós estamos que nem o urso do pica-pau. Bota o urso do pica-pau. Bota o urso do pica-pau. Isso é o Emílio que fica em cima do muro. Ele já tá falando que você fica mentindo de você. Não é, professor? O urso do pica-pau. O urso do pica-pau, o urso do pica-pau, ele tem essa dúvida. Mas nós temos o nosso professor, Marco Antônio Vila, nas ruas. E a gente vai colocar agora o professor com a voz rouca do povo. Vamos lá. Vox Populi, Vox Dei. Pode rodar, por favor. Claro, eu voltei. Porque voltei para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Pra sua informação, o seu gosto é péssimo musical. Essa elite irrasta, qual era? Que fica escutando funk. É tudo errado. E voltei com toda liberdade para falar daquele desqualificado que foi expulso do exército. E também para o bandido, que tem todo o projeto criminoso de poder, que agora está livre. E é assim que eu voltei. A Caixa Pante e Pujante Itá. Eu voltei. Agora pra ficar. Qual é o seu nome? Tayroni. Tayroni, é um nome de... É um nome de historiador, é um nome antigo, da Grécia Antiga. Você sabe quem sou eu? Não. Não. É, era melhor antes. Eu sou igual o vinho, eu sempre melhoro. Mas você se corrompeu um pouquinho, você não era assim. Marco Antônio Vila. Eu gosto que eu não falo meu nome, porque é exatamente o que eu sou. Eu sou o maior historiador de todos os tempos. Você concorda? Concordo. Quem descobriu o Brasil? Não, essa é a pergunta que eu sou professor aqui. O senhor coloca aqui no seu lugar. Qual foi o ano que o Brasil foi descoberto? Ah, não lembro agora não. Como eu não lembro? Faltou na aula de história, né? Bolou a aula, não é candidato. Mulei não, pô? Tá vendo? Não sabe, teve um ensino errado. Não lembro. Então você é uma péssima aluna de história? Professor Júnior, que o diga. Lembro o nome do professor, isso é muito bom. Todos os meus alunos me amam. A participação do Fábio Assunção, junto com o Aécio Neves. Sim, foi um evento em Minas, a farinhada. Não, é a famosa Guerra dos Canudos. Estandar Vila. Você torce pra que time? Sou tricolor. É tricolor, né? Faz tempo que não tem uma festa, né? Corinthians. É por isso que eu já vou... Ô, Delari, pega minha carteira aqui, pelo amor de Deus. Que é impressionante. Corinthians tem bandido. Nós pagamos o estádio de vocês. O Lula fez com que o pagador de imposto pagasse o estádio do Corinthians. Corintiano é assim, é igual o Lula. Eu sou botafoguense, por isso isentão. É candidato, botafoguense, né? Como é que tá saindo ver o Flamengo assim? Eu acho ótimo que o Flamengo ganhe, porque são 40 milhões de pessoas a menos enchendo o nosso saco no final do ano. É, mas é vermelho. Eu mudei a espuma da Jovem Pan pra ser alvinegro. E aí, você na última eleição votou em quem? Bolsonaro. Ah, então é fascista. Não quero mais conversar com esse cara. Pelo amor de Deus, tira ele daqui. Então, eu não voto ainda não, mas eu apoio bastante o Bolsonaro. Esse país está em frangalhos, é um absurdo isso. A tarde. Temos um petista aqui que aposta no projeto criminoso de poder, deve torcer pro Flamengo, que é vermelho também. Bolsonaro. A senhora votou no neofascista. A senhora é uma fascista, claro que é. Não, eu não sou fascista. A senhora viveu a ditadura. Não houve ditadura. O adianta, me ouvindo? Houve sim, houve ditadura sim. O exército tomava conta ou hoje o Brasil estaria pior que a Venezuela. Ah, então a senhora é uma historiadora. O Brasil não teve ditadura. Teve sim, foi terrível. Pessoas desapareceram, foi horrível a ditadura. O melhor regime que o Brasil já tem foi o ministério. Não, senhor, o melhor regime que aconteceu foi o que o Morgado está fazendo. Eu votei no senhor. Você votou em mim, mas eu não sou candidato a nada. Mas o senhor estava lá no caminhão, ali nas manifestações. Não, não, isso é mentira. Eu nunca participei de nenhum evento político. É totalmente mentira. O que vai acontecer na junção Marco Antônio Villa e Augusto Nunes? Marco Antônio Villa, o maior professor de história do mundo. Olha, isso aí só o tempo pode responder, candidato. Nós estaremos aqui trabalhando com afinco aqui na Jovem Pan, com toda certeza, claro. E muito obrigada pela entrevista, você é muito simpática. Obrigada. É muito bonita também. Não vai começar, a pessoa vai começar a te marcar e procurar no Instagram, hein? Vai no direct, vai no direct e manda um monte de coisa. Pode mandar, né? Pode mandar. Pode. É isso aí, voltei, voltei para ficar. Porque aqui com certeza é o meu lugar. E eu queria mandar um grande abraço nessa pessoa brilhante que está aí no Pânico, nessa pessoa brilhante que tem um conhecimento incrível, é absolutamente pujante, acachapante. Eu mesmo, claro, eu queria mandar um abraço para mim mesmo e dizer a vocês do Pânico que vocês terão um banho de cultura com a minha presença aí. Todos vocês prestem atenção, porque eu sou o melhor de todos, Itar. Eu voltei. É, muito bom, hein? É isso aí. André Alba, o nosso professor Vila, o nosso professor Vila aqui na programação da Jovem Parque. Tem uma pergunta? Quem tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Opa, deixa eu só tocar o... É isso aí. É o hino dele. Tocar o hino dele. É o hino dele. Ele comemora. Ouça aí, ó. Ouça aí, ó. Vai arrepiar, ó. Ó o Google lá na manifestação. Cadê papai? Ele tá lá nos braços de papai. Tem problemas... A chapa, a chapa, a chapa do centro agora, a última. Luciano Huck, presidente, não vem rir, não. É, não vem rir, não. Passaram uma sabatina. Presta atenção. Passaram uma sabatina. E Dória, que vice? Estaria aqui. O Dória não é vice. Ele quer o Luciano Huck. O Luciano Huck quer o centro, né? Os caras já estão lá em 2022. Nós vamos aglutinar apoio. Isso é importante. O que o senhor acha dessa chapa? Eu acho que é difícil a viabilidade, porque é o seguinte, no Brasil todo mundo quer ser cabeça de chapa, ninguém quer ser vice, né? Sim. A primeira coisa, basta ver a eleição pra prefeitura de São Paulo o ano que vem e fica essa discussão. A questão do tal de centro, porque agora virou essa história, precisa aparecer o centro. A política no Brasil é muito gelatinosa, né? Então, precisa saber... O centro precisa ter proposta. Pensa o quê sobre o Brasil? O que que pensa? Sobre tudo o que tá acontecendo. O tal centro não se manifesta. Sempre ficou em cima do muro o centro, né? Então, tem que se posicionar sobre tudo o que tá acontecendo. Tudo bem, o Luciano Huck tem todo o direito, se será candidato, deve ser pelo Cidadania. Eu quero saber o seguinte, em Sapopemba ele volta? É, se jogar em Sapopemba não faz uma baldeação. Se deixar ele lá, ele pega a baldeação ou não? Não, não faz. Eu acho que não conhece mesmo os candidatos a prefeito. Tem gente que chegou há quatro anos em São Paulo e não tem candidato a prefeito de São Paulo. Exatamente. Se põe no Capão Redondo, não volta pra casa. É, não volta, não volta. Então, a... Não volta? Teve um que a gente falou, Cidade Tiradentes, imaginou que era Minas Gerais. Tiradentes, perto do São João de Orreio. Não, 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 não é aquela. Nunca foi no Museu Ipiranga, não sabe absolutamente nada. Não tem nenhuma ideia, tal. Então, basta ver que a maior cidade da América do Sul não tem candidato a prefeito, caramba. E o Bolsonaro? Ó, eu li hoje aqui, a Verinha, a Verinha, a nossa querida Verinha. Empresada Vera Magalhães. Eu também não entendi. Eu também não tô entendendo nada. Viu, professor? Sim, sim. Isso aqui, ó. É no UOL? Isso aqui? É UOL? Ela sai no Estadão, na coluna dela. Então, Bolsonaro fecha 2019 impopular, mas também como favorito pra 2022. Eu não entendi o que a Verinha quis dizer. Ela me deixou mais confuso ainda. Presta atenção, é a manchete. Eu vou buscar viva agora. Bolsonaro fecha 2019 impopular, mas também aí tem a diversidade. Porém, no meio das críticas, professor, o senhor... Ó o morgadão aí, cara. Posso fazer a perguntinha aqui? Eu preciso encerrar. Porra. Essa gordofobia, porra. Gordofobia, obrigado. A baleta lá parada. Tá que nem me batendo. Gordofobia lá embaixo. Ele gostou. O professor Vila, o professor Vila, o professor Vila, o professor Vila é uma aula. Sim, claro. É o seguinte, professor, o senhor saiu, foi pra Band, saiu da Band e agora volta pra Jovem Pan, é isso? É no dia 6 de janeiro, dia de Reis. E vai voltar no pânico. Sim, afogando o ganso com o professor Vila. No pânico. De sunga, ele controla branca. Vamos ver quem vai esfrer. Sunga branca. Hein, professor, volta quando? Nós vamos pra onde? É dia 6, o Jornal da Manhã, e pelo que nós conversamos, seriam todos os dias o Jornal da Manhã e algumas outras participações. E se o senhor tiver algum problema de saúde, eu vou lá, não tem problema nenhum. Isso é o lado bom, né? Isso, eu vou lá. Você gosta da imitação, professor? Acho muito boa. E se eu tiver dificuldade de vir, ele vem. Eu venho. Faça uma participação. Quando tiver o Haddad, você entrevista. E vai ser um ano legal, 2020.